Salve galera, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no nosso canal Automotive O vídeo de hoje vamos estar trazendo para vocês a grade colmeia Vai estar sendo feita no Prisma, que é o mesmo modelo que o Celta 2008 Ela vai estar trazendo passo a passo aqui para vocês Se você está assistindo esse vídeo aqui agora, então assiste até o final para não perder nenhum detalhe Então pessoal, a gente vai estar utilizando aqui, é esse para-choque aqui No caso ele não tem a GEMA 2012, que a grade aqui é solta Então muita gente acaba comprando outro para-choque para fazer esse tipo de adaptação Porque aí como a grade solta fica um pouquinho mais fácil, digamos, você precisa fazer a grade colmeia Só que aí a gente resolveu tentar o desafio de fazer aqui, com esse para-choque mesmo E também aproveitar e já fazer aqui nessa parte de baixo O que vai ser diferencial aí Normalmente o padrão que o pessoal faz é somente a parte de cima E hoje a nossa ideia é fazer toda essa parte aqui de baixo, bem em cima A gente vai utilizar o material que a gente conseguiu, muito barato Então se você quer saber que material é esse, praticamente saiu de graça Fica no vídeo até o final aí Vamos acompanhar agora Música 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 Para-choque removido Tá só a capa do bicho, tá só a capa do bicho, tá feio Vamos lá, agora vamos começar aqui pela parte que vai ser mais fácil, né No caso que é essa grade aqui central Depois a gente vai pintar ela toda de preto aqui Agora a gente vai fazer aqui os recortes dela Só os detalhes E vai deixar esses frisos retos aqui Para combinar com os laterais O que vocês acham depois? Mantenha ou tira? Os retos, os verticals As duas estão a vertical a gente vai remover E ali em cima a gente vai fazer depois Música 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 Eles vão jogar fora isso aqui Então a gente pediu lá Coisas reutilizáveis Você pode usar até uma tela de parabólica Se você quiser aí Que aí você vai no ferro velho Isso é bem mais barato Coisa que vocês podem reutilizar Caso você queira fazer uma grade assim Aquele desenho com meia mesmo Não vem Você não vai achar tão fácil assim Um lixão, né Mas aí assim Dá um jeito bem legal Se não ver o resultado final Que vai ficar show de bola A gente vai cortar ela agora Separar aqui E fazer a divisória Aí pessoal Você vai colocar a tela aqui Por cima do para-choque agora A partir onde você quer colocar O sentido que você quer No nosso aqui sobrou um pouquinho só Depois eu vou fazer uma Uma emenda ali Tá bom? Que se fosse usar aqui no outro Ia sobrar mais ainda Aí daqui você pode usar uma caneta No caso aqui a gente vai estar usando uma fita Pra estar demarcando O ponto onde a gente vai fazer o recorte Mais pra cima aí Aí daqui o alinhamento Aí agora é só pegar O alicate e vim cortando Agora a gente vai dar aqui o recorte Da parte de cima do para-choque Essa parte que vai ser a mais difícil Porque a gente tem que ver Como é que a gente vai preencher Esse espaço aqui que vai sobrar Deixa eu ver se eu estou mostrando pra vocês Esse espaço aqui O degrau Tem aqui e tá aqui embaixo Então a gente tem que ver Como que a gente vai preencher Esse espaço aqui depois Mas aí vai ficar da hora gente Bora meter a retífica Vamos lá A parte da fixação Aqui por trás tá assim Depois a gente vai dar uma Melhorada nisso Aqui a gente tá fixando aqui Os enforca-gato Tem diferentes furos ali Isso aqui vai ficar bem discreto Então fiquem tranquilos Aqui a gente vai pintar de preto Depois daquela parte de baixo ali Vai ficar Show de bola Aqui ainda vou cortar ainda Pra fazer esses detalhes aqui Nas laterais Mas hoje a gente vai finalizar por aqui E aí depois a gente vai pegar Um outro dia pra finalizar Esse para-choque por completo Desculpa a bagunça aí Bom Já finalizamos aqui a grade Tá bom Infelizmente não consegui Acabar ela 100% Por causa que Essa corrida de Natal É ano novo aí Então eu tô gravando aqui em casa Aqui Eu fiz um acabamento Tem sólida plástica ali Mas tem que terminar de lixar ainda Então Aqui eu resolvi colocar massa Também aqui não ficou bom Vou ter que refazer Praticamente esse serviço de preenchimento Com outro material Tá bom Tem um outro material que dá pra utilizar aí Pra preenchimento Mas Fora isso Eu vou tentar jogar uma iluminação aqui Calma aí Ó Acho que agora ficou melhor Fora isso A grade ficou certinha ali O encaixe dela ficou top Embaixo Também Tá com a grade Embaixo Olha só Acabamento ficou show de bola Aqui eu tenho que pintar Aqueles Tô pensando na verdade O que eu vou fazer aqui Se eu pinto essa parte aqui De preto também Me ajuda aí Se a gente pinta essa parte aqui De preto também Tá onde vou acabar do flash Ou deixa assim Igual essa parte aqui Aqui Tava precisando fazer grade Então eu tô fazendo um teste primeiro Deixando somente aqui Com a tinta preta A minha ideia Ou é pintar tudo isso aqui De preto Ou É E fazer as gradas aqui atrás Pra de repente Fazer uma entrada de ar lá Pro defletor de calor O que que vocês acham aí Pinto de preto Essas partes aqui Inteiras aqui Junto com o friso E aqui no centro Ou deixo assim E faço somente a grade Ó Ficou aqui Olhando assim de longe Vai Não dá pra perceber tanto Assim Aqueles acabamentos feios ali Mas como eu falei A gente fez assim Pra vocês terem vídeo Eu não manjo muito ainda mais Essa parte de funilaria Estou aprendendo ainda Então Vou pegar uma dica lá com o Senna Pra tá fazendo aqui Um preenchimento Com outro material Que aí fica certinho O acabamento Tá bom Aí vou fazer depois E vou mandar lá no Instagram Então se quiser acompanhar depois Como é que vai ficar essa grade aqui Realmente com o acabamento certinho Tem um pessoal Que vai me perguntar Ah mas isso aqui Essa redonda aqui Eu pra mim não tá me incomodando Mas De repente Você pode pegar um cano PVC E passar ele aqui De ponta a ponta Pra ficar uma coisinha reta Tá bom E aí dessa parte aqui Ó Vocês também podem optar Por deixar esse centro aqui também Fica a critério de vocês E faz só o preenchimento Das laterais Como tinha muito detalhe Pra fazer ali Eu preferi tirar logo Deixar ele assim Tá bom É O que mais Ali atrás Gente que pode não gostar tanto Que fica aparecendo Às vezes o radiador Eu não achei que fica aparecendo Tanto não Mas Quem achar que fica ruim É Pode de repente Colocar alguma coisinha Pra Um pedaço de plástico preto Ali Sei lá Pra tentar tampar Um pouquinho mais Tá bom E eu na verdade Vou fazer um outro projetinho Ali atrás dessa grade Pra deixar um efeito Ali por dentro Em si de longe Ó Não aparece muito Tá bom O detalhe tá aparecendo Por causa do Do reflexo Mas não aparece muito Nem a questão do radiador Mesmo de longe Aqui na garagem Não dá pra ver tão bem Assim o detalhe Com o preto Vou tentar aqui Desativar aqui Mas Gente Eu curti pra caramba E é uma coisa Que a gente nem gastou muito Pra fazer Como eu falei É Filtro de ar de caminhão Você utiliza Baratinho Aí Então Esperamos que tenha gostado Aí E Qualquer dúvida Coloca aí nos comentários Qualquer dica aí Que você tenha pra mandar Manda aí Da gente Uma ideia Também Isso ajuda muito Em trazendo ideias Pra vocês Tá bom Isso o projetinho Vai tomando cada vez Mais forma Aqui A gente quer Uma ideia bem legal Futuramente Com detalhes pretos Vou tirar o cromo dele De alguns detalhes Que tinham Da parte externa Mas é isso aí Esperamos que tenha gostado E na próxima aí Vamos terminar Essa grade aí Ficar certinho Esse acabamento aí Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri